Devotos! Sejam bem-vindos ao canal Vinegro, eu sou o DrapSode, somos com mais um vídeo, bastidores e notícias do Galo pra você, mas antes é novo aqui, então tem que se inscrever, afinal de contas um canal de conteúdo do Galo merece a sua inscrição, vou pedir também a gentileza do like, isso mesmo, deixe o seu like aqui, esse vídeo vai ser bem curto, bem rápido pra você e ó, comenta aqui embaixo, beleza? Mais tarde farei uma live também pra responder, bater um papo com você, agora sem mais delongas, bora para o vídeo, o tema do vídeo hoje é Buenos Aires, quero tudo, olha aí a carinha do Sampaoli, Otero e Casares jogam contra o Galo, Matos explica o projeto 2020, multa espetacular. Vamos começar falando do Savinho, ele mesmo, o Fala Galo trouxe o noticiário deles pela manhã, que o valor de multa do Savinho é de 50 milhões de euros, eu pego a minha amiga calculadora e ele já até fala 350 milhões de reais. Cara, é um valor assustador, né? Quando você para pra pensar, eu vou pegar a cotação do euro nesse segundo pra você, tá 6.52, 50 milhões vezes 6.52, nós estamos falando de 326 milhões de reais. Cara, claro que vender por esse valor é bem difícil, só pra você ter uma ideia do valor dessa multa, né? Pra você ter um efeito comparativo, é o orçamento do Atlético no ano todo, vendendo tudo quanto é jogador, tá certo? O Atlético calcula que por ano ele fatura 100 milhões de reais com venda, um Savinho faria o faturamento do Atlético, é difícil você vender um cara por 50 milhões, a não ser que ele vire um novo Neymar, né? Um jogador muito acima aí, 30 milhões, já seria um excelentíssimo valor. Sorte, Savinho, joga bola, meu garoto, pro jeito de poder te vender e pôr a casa em ordem, porque com uma venda, a gente põe um terço da dívida do Atlético, ponteira, em ordem, então... E ó, e esse é da base, hein? Se vierem com história depois, falando que tem percentual de jogador, é mutreta, é mutreta, que esse tá desde os 16 anos no gato. Mas, Savinho, joga bola e seja vendido pra ganhar o galão da base. Continuando, continuando o nosso giro de notícias, segundo o Fael Lima, do Alterosa Esporte, do Deus Me Dribble, em matéria publicada lá no Deus Me Dribble hoje, o Fael Lima fala que o acordo que o Atlético fez com o Corinthians é que Casares e Otero não jogam contra o galo. Bom demais, porque a lei do ex aqui não. Então, aí ó, notícia boa. Ficamos livres. Fizemos, mais tarde eu vou até contar como é que foi o percentual de venda, tudo certinho do Casares pra você, tô acabando de apurar. Mas o que eu posso dizer é, esses dois não jogam contra o galo. Então, lei do ex aqui não. O Sampaoli, né, o Alexandre Matos, deu uma entrevista hoje na Super FM, na 91.7, sempre dando boas entrevistas lá. E ele falou assim, ó, Sampaoli é incansável e a lista dele vai daqui a Buenos Aires. Todos os nomes que me queixou não posso dizer. Estavam sendo perguntados alguns nomes. Uma coisa que, pra explicar o porquê, que eu até coloquei isso mais engraçadinho, o Sampaoli meio que desaparecendo, quero tudo e tal, é pra explicar pro torcedor o seguinte, o Sampaoli tem uma ideia de jogo rotativo, de várias mudanças durante a partida de esquema tático, vários esquemas dentro do mesmo jogo e esquemas diferentes em jogos diferentes pra cada time. E isso você tem que ter um elenco recheado e com muitos nomes. Quando o Sampaoli fala que a lista dele vai de Oiapoque ao Xiu, de Belo Horizonte a Buenos Aires, o que o Sampaoli quer dizer é que há nomes demais nessa lista. E é por isso que eu sempre falo pra vocês que surgem nomes a toda hora. E não é invenção, não. É porque o Sampaoli tem uma lista gigantesca mesmo. Ele vê alguns jogadores e fala, ó, vamos analisar esse cara aqui, igual o Ale. Pô, esse cara que encaixa. Vamos tentar, vamos, mas não deu certo. O Ale também vou falar mais tarde, não deu certo. Enfim, o que eu quero mostrar pro torcedor aqui nesse momento é que é assim que a banda toca. Infelizmente, pro bem ou pro mal, é assim que a banda toca. Então, o Sampaoli tá lotado de nome. A lista vai até Buenos Aires, porque tem muito argentino nessa lista. Eu falei isso em vídeo recentemente pra você. Mais uma confirmação aí dos nossos acertos. E vamos aí mantendo aí a tranquilidade que os reforços chegaram. Cara, perguntado aí sobre a questão do projeto, né? Do Atlético 2020, o Alexandre Matos foi enfático de falar que todos os nomes têm o aval do Sampaoli. Que chegam e que vão. Deixa eu desligar essa luz pra ver se eu fico melhor. Que chegam e que vão. Acho que foi mais escuro, né? Entender de novo. Que chegam e que vão. Então, o que que acontece? Todos os nomes que são especulados no Atlético, que chegaram no Atlético ou que saíram do Atlético, foi a pedido do Sampaoli. Ele fala o seguinte. Quando ele pede ou dispensa, temos que acreditar que é o melhor para o Atlético. Temos como característica a ofensividade. Nesse episódio, que tá falando do Thiago Neves, 100% dos jogadores que interessaram ao Atlético passam pelo Sampaoli. Ele não dá muita liberdade de opções para as pessoas interagirem. Fala do Alexandre Matos. Ele e a comissão imaginam aquilo que vai satisfazer a necessidade do time dentro de campo. E ele identificou que, porém, as situações casadas e outros que saíram não encaixavam na característica que ele quer. Ele foi totalmente honesto com todos. Finalizou aproveitando e pediu desculpas ao torcedor pelo erro. Matéria do Super FC, tá? Do hoje em dia, perdão, eu tô lendo do hoje em dia, do Henrique André. Então é isso. Há diversas características, há diversas composições. E todos os nomes passam por Sampaoli. Ou seja, o que der certo e o que der errado, dentro da questão tática, técnica e futebolística, é de responsabilidade do Sampaoli. Claro que o Alexandre Matos tenta intervir, mas como ele mesmo disse, é difícil, beleza? O meu grande abraço e beijo no seu coração. Fique com Deus. Valeu. Tchau. E, ó, mais tarde tem live. Fui! E, ó, mais tarde tem live.